Voltamos com o que é bom. Mate a aranha aí, Dioguinho. Não vou matando não, acabou o jogo. O Daniel matou uma, só que eu deixei duas pra ele, só por alegria. Ai, que nojento. Mirando é a mais fácil. Mirando é a mais fácil. Eu sei, diabo. Então mira. Olha aí, ó. Menino fica parado, olha aí. Ai, só subir aí. Tem uma aranha aí, também. Mas é a dourada. É, vai e sobe aí. Vai e sobe aí primeiro. Ah, não vai te bater? Vai, menino. Pera, eu quero ver. Não tem! Eu mostrei pra você, Dioguinho. Cadê a dourada? Tá atrás. Na parede de trás. Aí, ó. Vai, sobe aí. Ah, tá. Não sei como, mas eu consigo. Mata aí a dourada. A gente tem que chegar mais perto. Vai, 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 Dioguinho. Ai, que merda. Mais perto, Joguinho. Calma, vai e dá, vai e dá, vai e dá. Mais perto, Joguinho. Eu tô falando pra você calmar. Calma você. Você tem que ficar calma, Dioguinho. Não me estresse. Então eu não me estresse, calça a boca. Aranha, 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 aranha. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tem uma aranha ali Ah, tem esse sol no chão aí Isso é um sol? Isso é um sol Mata elas logo Pega a munição Ae, viu como é difícil matar elas, Joguinho? Olha só como foi difícil Acabou, por agora Viu só? Pra que drama? Como você acabou por agora? Ai meu Deus Eita primo Mata Mata E aí Joguinho? Tá fugindo do bicho? Você é um menino Você é homem Ai, ele é mais inteligente que eu Como? Ai, ele é mais inteligente que eu Hum, o que a gente tá fazendo aí com o corpo de Joguinho? Ahn Explore bem essa sala, olhe bem essa sala Acabou a aranha daqui Acabou Olha bem essas Opa O que é aquilo? Um buraco Tem um sol no chão Deixa eu conferir né O que é? Tem um cristal ali Bate Ae Bom baú Um baú Um baú Dois baús Que a gente não viu O que será? O que será? O que será? É o bom bichu Ahn Estranho Uma bomba que sobe em paredes Hum, hum Pra que será que você vai subir? Para Aeee O que ele te daria uma bomba que sobe em paredes? Estranho Não sei não Meio... Eita, deixa eu ver isso aqui Dois andares Você não tem um mapa Uau Pequenininha essa veja Ainda não tem um mapa né Enquanto eu tiver um mapa que eu apercei 500 andares 50 andares 50 andares Você vê pela localização dos andares ali que tem muito mais pra cima né Jogin? Sim Ahn Ahn Vai ficar reto A neve A neve só se chega perto ela mira lá Jogin Ela mira? É Ahn A gente já tá mirando Só se você percebeu Ahn Fica reto Fica de frente Fica de frente Fica de frente Fica de frente Kabum E ai quando a luz bate Tô feliz Humm Que estranho O sol acendeu Quando a... Quando apareceu Eita que susto Chegou Ai a gente fez B Jogin Meu Deus Calma Calma nada Você não decorou o controle até agora Não eu não decorei Não vou decorar Vai acabar a série Vai acabar a série Espada é B Acabou Vai acabar a série E eu não vou ter decorado o controle Não supera isso Não supero nunca isso Depois de Undertale Que era tipo dois controles Ai meu Deus Sala principal Humm Ai ficou bem óbvio Não Fica perto dele Oxi Ele não é o do mal Ele não Você pode até empurrar ele Que coisa Ele é uma estauta Estauta de verdade Humm Aqui Estranho Ah se eu posso empurrar aí Eu posso correr Pode Pode descer também Pode cair Dá pra subir de volta Pera Estranho Tem essa estátua no meio Essa é tipo a maior sala da Da nave e ver a ponta pra lá Da danja Tem um caminho pra cima Tá trancado Não tem um caminhão Tá Tem uma aranha Uma aranha dourada ali Só que eu acho que você não consegue pegar agora Não não consegue Estauta Só no futuro Tem uma estauta Quem sabe Com um item novo Um jetpack Um escudo jetpack Quem sabe Humm Pode descer Dá pra subir de volta Olha Tem um botão O que? Um botão azul? Que estranho Essas partes não estão derrubando nada De alguém O que? Brincadeira Humm É Pensou que você ia bater no pote Estava desconfiando do pote Tem o outro lado ali Olha o tamanho dessa sala Meu Deus Ok Bom Primeira coisa Seu direito de alguém Primeira coisa É Pode assim Você vai morrer Você vai morrer Eu acho que Você vai servir de oferenda aí Mas vai Tá certo Vai servir de oferenda na Pikachu Tá cansado mesmo Quero Morrer Tô cansado Brincadeira É o baú grande O que será? 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 O mapa é bom O que será? O que será? É pra ver o tamanho do sofrimento O que será? 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 É. É. Bom, não é tão grande. Engraçado. Engraçado ele é dividido em dois. Como se divide em dois? Você não viu que tem vários andares que é dividido em dois? Tem lado direito e lado esquerdo. Engraçado. Ah sim. Simétrico. Quase simétrico. Simétrico. Quase simétrico. Pronto. Vai, Diogo. Continue aí com a sala explorando. Aí você não consegue subir. Hum. Ou. Será que é combustível pro jetpack? Que quando você conseguir jetpack vai derrubar combustível. Ai, ai. Ai meu Deus. Comecei a derrubar o cocaína. Ele vai te dar um coração de presente. Você não quis? Você deixou ele no vácuo? Tá. Hum. Tem um botão. Calma. Ai, ai. Não tem mais nada. Só tem esse botãozinho aí. Ele é azul. Por que que ele é azul? Abriu. Abriu lá em cima. Fechou. O botão voltou. Ixi. E agora? E agora, Diogo? Tá trancado. Não é aí que tá aqui abriu. É lá em cima. Aquela primeira saca que você viu. É. Subindo a escada. Ah. Eu acho que tá na hora de derrubar tudo. Quebra tudo então. Quebra tudo! Quebra tudo! Quebra tudo! Aeee. Abriu lá em cima. Salve a escada. Ixi. Não foi? Abre aí. Ixi. Segue em frente. Escadaria, escadaria. Parece até que vai ter um... Segue um pouquinho. Olha pra trás rapidinho. Tem. Ah não. Nada. Tem uma salada que tem uma... Uma aranha dourada escondida em cima. Vai lá. Mas não era isso. Ah não. Pensei que era a salada. Hummm. Ixi. Boa sorte nessa sala. Ai meu deus. Recomendação. Se livrar daquelas coisas estranhas. Também dos bagulhos. Você lembra daqueles bichos ali ó? Tá girando a cabeça? Como que você mata eles? É com bomba. Tem um monte. Então vai. Bomba. Hum. Tem umas tochas apagadas. Depois eu vou seguir. Vai matar. Matou. Vai. Próxima. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Vai matar. Tem outro ali no fundo. Hum. Tem umas roupas prateadas. Vão matar. Uma luz. Tem até uma luz do sol ali. Acho que é só decoração. Eu queria saber se tivesse de noite aí, ele tá ferrado É, foram todos Nossa Danilo, como você matou fácil, né? Tem um salzinho ali Nossa Danilo, como você matou fácil, né? Nossa, você tá melhorando mais Foi exceção Isso mesmo Por isso mesmo, pelo fato de ter sido exceção ele merece cumprimentos Parabéns, Dioguinho Cumprimento, 1,80m Parabéns, Dioguinho, descobriu as músicas de cor Mentira Ah, tem os roupas prátios Ah, meu Deus Que noite Tem um salzinho ali passando Eita Tem uns blocos Com o sal em cima Onde você já viu acessou antes, Dioguinho? Dá pra... Dá pra puxar eles também É... Nossa, esse salzinho É muito medão esse sol na verdade Opa Opa Opa, cá não está aí E... Sexy Lady Sexy Lady Nossa, agora é o que eu reparei que os roupas aumentam o seu dinheiro. Olha, dois, três, quatro, três, sete. Quatro, quatro, dois. Dá cinco. Dá cinco. Ele é a mesma coisa que o roupa azul, uau. Só que ao contrário dele, ele é útil para o jogo. Ae! Ae! Abriu uma porta. Não, você acendeu a tocha ali. É, acendeu a tocha. Ixi. Ixi, Dioguinho. Por que isso? Por que você acendeu a tocha ali, Dioguinho? Ai, para acender as outras. Isso. Deixa eu ver. E lembra que essas aí elas apagam com o tempo. Então tem que ser ligeira. Uma. Duas. Duas. Vem mais para lá. Acho que é só duas. Não. Tem três. Ou quatro. Três. Três. Acho que é três. 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 Vai lá. Como eu faço? Ai. Nossa, eu joguei. Como eu calculando ali, assim. Ixi, eu não tenho graveta, hein? Tem que ser. Tem o suficiente. Será? Tá. Você pode guardar os gravetes, eu lembro. Se você usar a espada. Qual o seu caminho mais fácil? Tanto faz, eu vejo. É. Dá a volta, né? Aê. De primeira, Joguinho. Olha só. Parabéns. Dá a espada. Pode ser. Aqui apareceu o negócio. É, um desses de cima aí. Acho que no outro. Acho que ele vai fazer... Ali tá do outro lado, né? É, vai dar dois episódios, viu? Ai ai, é hoje então? É hoje Hoje o que? É uma chave! Calma que você ainda não fez tudo na sua sala Mas é estranho, não abriu a porta Como você vai sair daí, Juliana? Calma gente, tem aqui, né? Aqui, ó Tá sem os Rupees prateados Tá vendo ali? Vocês tão vendo ali? Não, eu sou cego Por que você ficou te mais zoando por causa que eu sou cego? Eu tenho que levar o sol pra lá, né? Deixa eu ver, deixa eu ver Isso é fácil Então vai Duvido Duvido Eu acho que eles não precisam empurrar tanto O Saulzinho tá dormindo ali, tá tirando uma sonequinha O Saulzinho também é narigudo, como todos Tem as bandeiras de alguns países que tem o Saulzinho É, de Nelson Zé Não tem nada Ah, eu tô falando do Saul, não da... coisa da Tunísia Acho que tem na Argentina, não tem? É A Argentina e Uruguai Acho que é Uruguai Os dois, eu acho É O quê? Falou que tudo é a mesma Ihhh Ihhh Nos... Nosotros éramos nós O Uruguai era a mesma coisa que o Brasil, antigamente Porque ele era do Brasil Ele ficou feliz, jogueio Eeeeee Será que aquele é o lugar que você tem que ir? Calculando o tempo aqui? Sim Ai 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 Teller Ah tô ouvindo um aranha Caralho é até atrasa Tem aranha é dourada Na parede Olha, eu sou o ouvido de todo o mundo aqui É, meu fone quebrando não ta mais alguém Ai Pega la Ser difícil Ihhh Ser difícil Eu acho engraçado quando o computador do Mac dá pau E aparece tipo uma carinha assim Tipo brava com você assim O que que você fez comigo? Destrói esses vasos, se prepara Se prepara, Dioguinho Prepara Que agora é hora do Dioguinho morrer Ah, gente, o que? Porque não é aranha, mas se ferrou Abre as portas da experiência Prepara, Dioguinho É o chefe que mais tira a vida de todos É o inimigo que mais tira a vida de todos Tem um cara sentado ali Tem um tiozinho ali Relaxando, tomando chazinho Acho que decidiu bater nele Por que você não bate nele? Bate nele Não Bate Ele vai te dar 50 rupees Ele vai te dar vida cheia Bate Ai meu deus É um Dark Nut Ou Iron Knight Tudo faz É Iron Knuckle É a mesma coisa os dois Burang não funciona Ai ai, já to vendo o Dioguinho morrer Já to vendo o Dioguinho morrer Ele tem 3 fadas Ele tem o poder de destruir os pilares Olha isso, eles dropam coração Muito coração Ai meu deus Já vi Já vi acertando o Dioguinho Agora divirta-se Então Dioguinho Calma É um Iron Knuckle É um Iron Knuckle Cuidado com os ataques de machado Ele machuca muito Ataque ele quando ele chorar com a guarda baixa Boa sorte Boa sorte Dioguinho Com o Iron Knuckle Com o Iron Knuckle Não adianta Nem tenta Bomberang que não vai dar certo Olha isso Ele destruiu o trono dele Ai, já tava vendo Mas ele deu algum hit Aeee Anda logo Porque com essa espada você vai demorar um século pra matar ele Dioguinho Nesse ritmo Ele não ataca você Ai 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 Tirou tipo 5 corações de você Dioguinho Ele não ataca você se você estiver longe Dioguinho Não adianta você ficar rodeando ele Não adianta você ficar rodeando ele Ai 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 Tirou 5 corações 4 corações e meio E 1 quarto qualquer outro Ai meu deus vai morrer vai morrer Vai morrer Dioguinho vai morrer O idiots Dioguinho não é muito gay Um hit Mas vai, vai fazendo isso Dioguinho Só não precisa ficar rodinha Vou vomitar aqui Ah tá dando sorte Continua vai Faz o jeito que você achar melhor Vai menina vai Vou falar Joguinho Você tá melhor que eu Esse inimigo ele é tipo muito fácil de matar Se você souber como matar ele é muito fácil de matar Só que tipo ele tira muito Morreu Você morreu nos pés dele literalmente Agora não tá melhor que eu Tá igual eu Você morreu pra ele Tá claro Eu não sei o truque Eu sei Na verdade eu acho que eu morri pro Opa Ai ai Na nuca Ele não fica ali usando Você vai gastar a toa Atinge ele mas tipo você vai ficar gastando a toa Até se acertar ele E é meio importante o bomba dessa vez Joguinho Olha! Skywalker Ai Ai quase você acertou Não se desespera Tá indo bem É manter a calma com esse bicho aqui O Iron Man Quebrou a calça Ai meu Deus ele tá mais rápido agora Joguinho Ixi Joguinho Já vou Tá na segunda fase dele A terceira ele virou uma aranha Você percebeu que ele está com um colar de alguém? Com um colar? Onde eu já vi esse colar? Você percebeu que a cintura dele é meio fina? O que ele fez agora? Ele girou a coluna dele em 180 graus Você percebeu que a cintura dele é fininha? Parece que tem um volume E pode ser uma mulher Morreu! Tem mais duas E essa dungeon é muito fácil de conseguir fada Porque tem uma fonte de fada logo na saída Tranquilo Nossa Pois é Vai morrer Você só tem uma fada Você vai morrer Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Por que você é longe? Porque você tem que usar o botão certo Eu estou usando sim Não está não Não Você tem que usar o botão certo Esse é o botão certo Tem que estar olhando para ele Para ele mirar A Navy tem que estar nele É a última fada Lembre-se disso Vocês não querem dar dica não de como é fácil Eu falo Eu falei A Navy já falou Quando ele abaixa a guarda ataca Caramba mano É ele é scrumple A última fada foi roubada porque ele te deu dano quando você estava recuperando a fada Só cala rolando em um zigue-zague Ele destruiu o botão Ae Matou Terceira forma Ae Aranha Três corações Pega os corações Essa música é legal dessa dungeon É o que eu acho mais legal É a saída O que? Acabou a dungeon O que? Ela era o chefe Eeeh Huuuuhuuhu Qual é, Maberto? Você está surpreso em me ver? Uhuhuhu Eu sou o chefe final Bem vindo Mas essa coruja é muito estranha Um longo tempo atrás Esse mundo não era nada É Nesse mundo É Dane-se Dane-se o que ele fala Tá Até eu Não importa o que eu falo Nada importa o que eu falo Tá aberto, você amadureceu Ela falou alguma coisa importante Falou alguma coisa importante De novo, vai Você quer ouvir de novo o que eu disse? Você pula bem na parte importante Sim, sim, sim Quem falou uma parte melhor Duas bruxas habitam nesse templo Para você derrotá-las Jogue a magia delas contra elas mesmas Uhuhu Hum Hum Você quer ouvir o que eu disse? Não É A parte importante é isso É Você parou bem na parte Eu vou continuar te olhando Uhuhu Uhuhu Tô te stalkeando Até quando você vai tomar banho Pau grande Hummm Tem uma outra entrada aí É a bússola O que será? O que será? O que será? Será que é a bússola? 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 Não é não É a bússola É a luvas prateada Ah Se você vestir ela Você pode sentir o poder nas suas mãos Nos seus braços É Tá Mas Essas luvas não vão servir numa criança Ainda mais você que prometeu para dar ela para Naboro Você deve manter sua palavra Cutscine Que? 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 Ah! Me deixe ir! Ai meu Deus Ai meu Deus Onde? Ah? Ai meu Deus Vocês São os demônios São seguidores do Ganondorf Essas bruxas Ai, estou sendo puxada por cianos roxos Na perto, saia daqui agora Essas bruxas Elas estão usando magia negra em mim Racista Que? Tchau Ixi Qual será o chefe final de alguém? Hum Hum Qual será o chefe final? É você transportado Acabou Então No próximo episódio Primeiro Primeiro Antes disso Olha para o mapa Ele não parece uma bexiga Vazia Sim É isso No próximo episódio A gente vai ver o que tem que fazer agora Vamos descobrir o que a gente precisa fazer agora Tchau Tchau Falou Tchau